Aí vai Adinho, você pediu, você é a frente da casa Tudo limpinho, bonitinho, do jeito que manda Você está caminhando aqui para o lado Embaixo está o barquinho e um monte de lixo na frente Voltando aqui pela frente Você lembra desse aí, você andou nele Passa aqui pelo lado da garagem Vem a parte de trás Decoberto ainda porque isso foi parte do inverno Você cobre as coisas ou você tem que guardar na garagem Eu prefiro cobrir aqui fora Esse deck aí nós construímos Debaixo ali é uma mesa de mármore A cadeira para ficar aqui no meio do quintal E aqui atrás é o lago É lógico que daqui a um mês vai ficar muito mais bonito Com toda a flor e tudo Mas aí é a parte de trás da casa E dá no lago É isso aí A gente se vê num minuto Um abraço